O que é isso? O que é isso? Que ela é tão hermosa que tenho medo de dizer Que ela é tão hermosa que tenho medo de dizer Que ela quero muito e por ela sinto muito carinho Que ela quero muito e por ela sinto muito carinho Que ela é tão hermosa que tenho medo de dizer E na capital eu conheço uma jovencita E na capital eu conheço uma jovencita Que ela é tão hermosa que tenho medo de dizer Que ela é tão hermosa que tenho medo de dizer Que ela quero muito e por ela sinto muito carinho Que ela quero muito e por ela sinto muito carinho Que ela é tão hermosa que tenho medo de dizer Que ela é tão hermosa que tem 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 Que ela fica tranquilo Que ela é tão hermosa que tem Que ela é um pinyigas A o que ela é uma das fracasos Mas banho em banho Que ela é muito perigosa E o nosso pinyigas Mas banho em banho Andando como se quisís, agarro el trinique Claro, o animal é chiquito, pero muy peligroso de não se callar trinique Claro, o animal é chiquito, pero muy peligroso de não se callar trinque Claro, o animal é chiquito, mas não se callar trinque La canita que tiene, el trinique, muere muy peligroso El trinique, te va la de manita, el trinique, muere muy peligroso El trinique, y te puede morrer, el trinique, lo mejor es soltarlo El trinique Oye, pirula, yo quiero que le ponga sabor a ese bajo A ese bajo, de Puerto Escondido, Oaxaca Un saborcito sabor a ese bajo A ese bajo, a ese bajo, a ese bajo, a ese bajo Damas y caballeros Esto es, en Arcelia, Altamirano y Santa Teresa Que se encuentra, un amigo de nosotros Nada menos que, Armando Romero Claro, claro Anda loco como teneis, pero reenfinique Claro, o animal é chiquito, pero muy peligroso de no Le traía el trinique Andando con goce, que se agarra el trinique Claro, o animal é chiquito, pero muy peligroso de no Le traía el trinique ¡Pone sabor, pone sabor! Señoras y señores Con ustedes, desde las costas de Guerrero, Oaxaca El internacional mar azul ¡Terecha la finura! ¡Terecha la finura! ¡Terecha la finura! Música O que é o que é o que é o que é? Uma noite que eu fui na mesa e andava rocita e andava mozor Eu com ganas de bailar com ela, com o pronto a mim me deprecio Uma noite que eu fui na mesa e andava rocita e andava mozor Eu com ganas de bailar com ela, com o pronto a mim me deprecio Mi Rosita, Mi Sobaya, Mi Chabela, Mi Mariela, Mi Lolita, Mi Sobaya Para o professor Margarito Ángel Pompa Managüela Águas, 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 Compadre Te pones nerviosa Te pones nerviosa Te pones nerviosa Oye Eu com ganas de bailar com ela, com o pronto a mim me deprecio Uma noite que eu fui na mesa e andava rocita e andava mozor Eu com ganas de bailar com ela, com o pronto a mim me deprecio Mi Rosita, Mi Sobaya, Mi Chabela, Mi Mariela, Mi Sobaya, Mi Lolita, Mi Sobaya E este es el conjunto Marra Azul Zapatella de Marisano Zapatella de Marisano Y arriba las mujeres Queira 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 Bom, as manitas, as mãos, as mãos, as mãos, os paixões, sombrenos, brusas e brasieres Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Seguimos adelante para todos los mujeriegos que tienen 10 mujeres Y esto se llama 10, 10 mujeres Y dice así No soy un hombre sincero porque aprecio lo que eres Claro, yo me siento contento porque tengo 10 mujeres Tengo 10 mujeres Porque tengo 10 mujeres Porque tengo 10 mujeres Los días de la semana no tengo pa' descansar La paso visitando los quereres de verdad Los quereres de verdad Los quereres de verdad El lunes visitó a Jenny, a Leticia y a Chabela El martes a Leda y Dora, el mierda a Leticia y a Graciela El martes a Leda, el martes a Leda y Dora, el martes a Leda y Dora, el martes a Margarita Todos os dias de semana não tenho pra descansar Na basta visitando os quereres de verdade Os quereres de verdade Os quereres de verdade O lunes é visitar a J.M., a Leticia e a Chabella O mar de Saleda e Dora e o miércoles a Grangeira O lunes é visitar a Lucy, o viernes é a Margarita O sábado a Maricos e o domingo a Carmencita O sábado a Maricos e o domingo a Carmencita O sábado a Maricos e o domingo a Carmencita O sábado a Maricos e o domingo a Carmencita O sábado a Maricos e o domingo a Carmencita O sábado a Maricos e o domingo a Carmencita O sábado a Maricos e o domingo a Carmencita O sábado a Maricos e o domingo a Carmencita O sábado a Maricos e o domingo a Carmencita O sábado a Maricos e o domingo a Carmencita O sábado a Maricos e o domingo a Carmencita O sábado a Maricos e o domingo a Carmencita O sábado a Maricos e o domingo a Carmencita O sábado a Maricos e o domingo a Carmencita O sábado a Maricos e o domingo a Carmencita O sábado a Maricos e o domingo a Carmencita O sábado a Maricos e o domingo a Carmencita O sábado a Maricos e o domingo a Carmencita O sábado a Maricos e o domingo a Carmencita Outro de los grandes éxitos Esto se llama Ya, ya regresou a soledad Para as curvas Pagamá 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 Puros éxitos Ya, ya regresou a soledad La herida que sangrada Pronto se catrizará Si las cometas quisimos Y solo el cielo lo sabe A ver la realidad Muchas promesas de amor Fueron las que nos hicimos Cuando llegó aquel adiós Y llorando me dijiste De pronto regresaría Para ser felices los dos Oye que ya estás a mi lado Siento una inmensa alegría Ya no siento la tristeza Que sentía De noche y de día Virgencita milagrosa Gracias por ver el vitino Que regresa a mi amada Ya para siempre Se quedará conmigo ¡Ay amor! ¡Ay amor! Hoy que ya estás a mi lado Siento una inmensa alegría Ya no siento la tristeza Que sentía De noche y de día Virgencita milagrosa Gracias por ver el vitino Que regresa a mi amada Ya para siempre Se quedará conmigo Ya para siempre Se quedará conmigo Ya para siempre Se quedará conmigo Ya para siempre Éxitos tras éxitos El Internacional Mar Azul, señoras y señores Amas y caballeros Complaciendo a todo ese público Que nos está pidiendo los éxitos Del conjunto Mar Azul Y tocando toda la noche Todo el día Terminamos de complacer a ustedes Vamos a bailar La pista disponible Que se lo va y que se lo se bañó Desde que me muera Que me guarde mi sombrero Claro Se lo dejo de recuerdo A mis siete cumbias Pero Desde que me muera Que me guarde mi sombrero Claro Se lo dejo de recuerdo A mis siete cumbias Pero Se lo dejo de recuerdo 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 É o Junior Maravilhoso, suegamos Boca Me sinto contento com todos os elementos Claro Que o baile fiel e que se senta contento Me sinto contento com todos os elementos E o Junior Que o baile fiel e que se senta contento Me sinto contento com todos os elementos Es moza, es moza Ele volta Água, tá com o padre Solta-la Já com a voz boca Solta-la Éste que me muere que me guarde mi sombrero Claro Éste lo dejo de recuerdo a mis siete cumbianeros Opa Éste que me muere que me guarde mi sombrero Claro Éste lo dejo de recuerdo a mis siete cumbianeros Éste cumbianeros son 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 ¿Ya se cansaron? Yo me pregunto si ya se cansaron Queremos saber que manden esta noche Si los caballeros O las ramitas Vamos a empezar con los caballeros Les contamos las de tres Y el chiflino A Zacapulco guerrero Les contamos a las de tres Los caballeros A la una A la dos Y a la tres Chiflino Caballeros Marajos caballeros No vinieron No vinieron No vinieron Ahora queremos escuchar el grito De las mujeres chingonas A las de tres Que se escuchen Hasta Minotepa Nacional Oaxaca Y le contamos A la una A las dos Y a las tres Gritos mujeres Los hombres Andan chingonas Se llama El chupacosa 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Regresa a mim e a minha, regressa a mim e a minha, que sempre te esperare. Tu retirada anunciaste, foi uma tarde de verano, que aqui triste me deixaste, com um retrato em a mão. Não creas que por que te fuiste, e essa é a minha vida, regressa a mim e a minha, regressa a mim e a minha, que sempre te esperare. Sempre te esperare, sempre te esperare. Estos son os éxitos, o conjunto Barra Azul. Totalmente vivo, bailen porque estamos na recta final, e por aqui me piden, el pájaro, el pájaro cardenal, vamos a complacernos porque ahi estamos, vamos poder tirarnos. Barra que se tira os amigos. Mátenla pues. Mátenla pues. Mátenla pues. Vamos a mandarle por aí dos temas más, cuatro temas más compadre, porque este público se ha cortado a todo lugar. Se chama El Pájaro, El Pájaro Cardenal. Mátenla pues. Mátenla pues. Mátenla pues. Mátenla pues. Mátenla pues. Mátenla. Mátenla pues. Mátenla pues. Mátenla pues. Qué bonito canta. Mátenla pues. Pájarinos, Porque andas. Toma Minas. De verdad. É a Margarita É a Margarita É a Margarita É a Margarita Opa É a Margarita Opa Opa É a Margarita 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 É a Margarita Opa É a Margarita Opa É a Margarita 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 Vamos lá! Era a partera, a mena tenedor para que o soltuviera 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 Sua parte da ave nada chegou, asas de ordem dias e eu a mandei a traer porque só não podia La parte da ave nada chegou, asas de ordem dias e eu a mandei a traer porque só não podia Eu a mandei a traer porque só não podia Não a suerte, não a suerte, já nos vamos E a mão arriba, não a mão arriba Não a mão arriba, não a mão arriba Palmas, palmas, palmas a dos novios Palmas a dos novios, palmas a dos novios Palmas a dos novios Gracias, muitas gracias, senhores e senhores Que Deus me nos bendiga Último temita Um dos grandes senhores também que sonou forte Em a República Mexicana Parte de os Estados Unidos E isso se chama El Toscodrom, diz assim Solidero Gracias En uma festa que anduve na vieja me deu um pisor Claro O coragem que tinha, até le deu um cozorron Sim, senhor En uma festa que anduve na vieja me deu um pisor Claro O coragem que tinha, até le deu um cozorron Ora, bailem, o coragem Ora, bailem, o coragem Agora, bailem, o coragem Ora, bailem, o coragem O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Os que estavam presentes no escovo de admiración Mas vi видно não storing o dedo me reversa Os que estavam presente no escovo de admiración Mas vi con hassle e os dedos me reversa Com o rapaz o lifting no piso Com o resultado Com o tapaz o lifting no piso Com o banking no piso Com o括 ooman Com oadle Bom, senhoras e senhores, estou com vocês 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 Bom, senhoras e senhores Bom, senhoras e senhores